Na noite de terça-feira, 14 de abril, a Prefeitura de Indeatuba iniciou um reforço na desinfecção com um hipoclorito de sódio no município. A empresa John Deere, por meio da concessionária Terra Verde e Máquinas Agrícolas, emprestou o trator modelo 5078 e um pulverizador com capacidade de 800 litros para a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente. O intuito é reforçar a higienização das grandes avenidas de Indeatuba. O trabalho de desinfecção está sendo realizado desde o final de março, a pedido do Prefeito Nilson Gaspar, como uma das medidas para conter o avanço de contaminação do novo coronavírus no município. A higienização é uma ação contínua e contempla espaços públicos com maior circulação de pessoas, como pontos de ônibus, praças, terminal rodoviário, UPA 24 horas, hospitais, unidades de saúde, cemitérios e avenidas.